Essa menina previu que seria atropelada. Giovanna Monteserrat viveu uma situação de premonição nesse último sábado, dia 17 de setembro. Isso aconteceu lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Giovanna estava saindo de casa para encontrar algumas amigas. Nesse mesmo momento, ela mandou um áudio para uma das amigas, dizendo que estava cansada e estava cogitando não sair de casa naquele dia. Pois ela estava sentindo que um carro teria atropelado ela e ainda dado ré. Foi então que exatamente nesse momento do áudio, um carro atropela ela. É possível ouvir a freada do carro, a batida e os gritos dela de socorro chamando pela mãe. Aí, eu estava cogitando não rir. Aí, eu deitei e dormi um pouquinho, comecei a dar dor de cabeça. Porque eu não tinha em casa à tarde. Aí, comecei a dar dor de cabeça. E, ai, Deus, eu achei que eu estava com fé. Ai! Mãe! 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 Mãe!